Música Galera do Brasil, estou aqui com a grande Massaranduba A gente vai ver a posição da montada Quando o cara que está sendo montado, tanto para o MMA como para o Jiu Jitsu, segura nas costas do oponente, ele está aqui, se segurando aqui com a cabeça colada para evitar que eu tenha espaço para bater, mas ele fez um erro básico quando você está por baixo que é separar os cotovelos das costelas, você está sempre com os cotovelos perto das costelas, entendeu? Então, por exemplo, se ele estivesse aqui, não tinha como eu avançar na posição. Aconteceu quando eu defendeu um soco ou então eu fiz uma pressão e levantou os braços, e por algum motivo eu avancei e me segurou aqui, então aqui está bem colado, segurando apertado aqui, para eu sair daqui, algumas finalizações aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que ter uma boa base, então o pé meu vou botar para frente aqui, o ângulo da perna tem que ser assim, para eu ter a alavanca para poder fazer postura, se eu botar a minha canela reta e ele for muito forte, ele pode me puxar de volta para lá, aí eu vou perder minha base, se minha perna estiver assim e ele puxar, eu não vou, porque eu tenho a base aqui, assim que eu peguei a base aqui, agora eu vou estourar a pegada dele, vou empurrar a mandíbula, fazer postura e travar o braço dele, depois o meu joelho vindo para o lado de cá, trazendo o pé para perto das costas dele, eu vou empurrar aqui e vou trazer o pé aqui, traver esse braço, domina o ovo, o pulso dele aqui, para ele não tirar o braço, aqui está travado, aqui eu tenho a opção, posso travar também o meu braço aqui, se quiser bater, se quiser bater, se quiser o MMA, o submission, eu tenho aqui um MMA também, segurei o pulso, agora, uma opção aí, para Kimura aqui, se eu mover minha perna e tentar ir para Kimura direto, o braço dele não vai estar mais travado, ele pode puxar o braço, então, se eu fizer, tentar ir na Kimura aqui, ele encolhe o braço, eu posso perder a Kimura, então, antes de eu tirar essa perna aqui, eu tenho que substituir ela, eu vou substituir ela pelo meu cotovelo, então, eu vou empurrar ele aqui, no ombro, com o meu cotovelo, para que ele fique no mesmo lugar, até eu conseguir fazer a pegada no meu punho, no meu pulso, com essa mão, para poder aplicar a Kimura, então, eu estou empurrando aqui, eu vou esticar a perna, e vou fazer a pegada aqui para a Kimura, daqui, eu vou só fazer a Kimura normal, certo? Olha, às vezes, o cara é muito forte, estou tentando aqui, ele me capota, capotei aqui, olha, com a cara, capota, vou cair, só não soltar a pegada, sai o quadril para fazer o ângulo e continuar na Kimura aqui, ok? Então, entra aqui, voltado, bateu, o cara defendeu, aí de repente o cara defende, passo o joelho, base, a faca do pulso na mandíbula dele, a outra empurrando aqui, ou empurrando até mesmo a mandíbula mesmo, fazendo postura, estourou a pegada atrás do pé para perto, traga o braço, controla o pulso aqui, o tuvelo aqui no ombro, puxa ele para você até você conseguir fazer a pegada aqui, fez a pegada da Kimura, vai no ombro, se ele virar aqui no ombro com a mesma pegada, sai o quadril, finaliza aqui na Kimura, valeu? Estão aqui, uma sala direto de Las Vegas, espero que vocês tenham gostado, obrigado, um abraço! Tchau, tchau!